E a palavra de Deus é a palavra que conduz a santidade, isso acontece com todos aqueles e aquelas que se abrem a palavra e a colocam em prática em sua vida, e é justamente por isso que nós queremos louvar e bendizer ao Senhor pela vida do santo de hoje. São Thomas Beckett, bispo e mártir, nascido no dia 21 de dezembro de 1118 em Londres, São Tomás de Caterbury possuía grandes riquezas e cresceu na corte ao lado do herdeiro do trono. Era seu grande amigo, tinha tanta afinidade que eram ambiciosos, audaciosos, gostava das diversões com as mulheres da corte e das disputas perigosas. Eles compartilharam os belos anos da adolescência e da juventude antes de assumirem grandes responsabilidades. Em 1155, foi nomeado chanceler do rei da Inglaterra. Em 1º de junho de 1162, foi ordenado sacerdote e sagrado bispo dois dias depois. Desde então, passou a ser a pessoa mais importante depois do rei e mudou inteiramente de vida. Tomás pediu demissão do cargo de chanceler, o que descontentou muito o rei e a situação piorou em 1164, por ocasião dos concílios de Claredon e de Nortefton, quando o arcebispo tomou o partido do papa contra o rei. Assim, precisou fugir, disfarçado em Irmão Leigo, e foi procurar asilo em Compiém. Sete anos depois, o rei acabou por consentir que Tomás regressasse à Inglaterra e acreditou que o arcebispo seria submisso a ele, mas logo percebeu que Tomás ainda defendia a igreja romana contra as pretensões régeas. Desesperado, o rei exclamou, um dia, malditos sejam os que vivem no meu pão e não me livram deste padre insolente. Quatro cavaleiros tomaram a letra a estas palavras e no dia 29 de dezembro de 1170 se encontraram com Tomás exigindo censura. Como ele se recusou, foi morto por espadas. O próprio Papa Alexandre III canonizou Tomás Beckett três anos depois do seu testemunho de fé em Cristo, a sua memória homenageada com a festa litúrgica no dia de sua morte. Rezemos a São Tomás Beckett pedindo sua intercessão. Divino Pai Eterno, que destes ao Marte São Tomás Beckett, a grandeza de alma que o levou a dar a vida pela justiça. Concedei-nos por sua intercessão a graça de saber perder a vida por Cristo neste mundo para podermos encontrá-la para sempre no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Tomás Beckett, rogai por nós.